Existem dois tipos de pessoas, as pessoas jarra e as pessoas copo. Quem é jarra, dá tudo de si para satisfazer as necessidades de quem é copo. E você que é jarra e transbordou no copo, espera ser retribuído na mesma intensidade. E pode até ser que a pessoa copo queira retribuir tudo o que você faz por ela, mas o que ela tem para oferecer é pouco, não te preenche e você se sente pouco amada, desvalorizada, porque vê que é muito pouco comparado com o que você entregou ou até mesmo quase nada. O problema é não saber identificar as pessoas copo por não se conhecer o suficiente. Isso faz com que você sempre se diminua e se contente com o pouco do outro, entrando em um eterno ciclo de frustração nos seus relacionamentos. Mas existe uma forma de resolver essa questão e não se frustrar mais com as pessoas. Essa forma se chama autoconhecimento, construir autoconfiança, saber quem você é de verdade, o que necessita e não só se encaixando na perspectiva dos outros. Nos dias 25, 26 e 27 de junho, vai acontecer a Semana do Resgate da Força Interior. Será uma jornada de autoconhecimento com 3 aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar o caminho para resgatar a sua essência, curar feridas emocionais e encontrar a verdadeira felicidade na vida em todas as áreas, sem dependência emocional, sem medo ou culpa. Chegou a hora de dizer sim para você mesma. Para participar, toque em Saiba Mais e entre no nosso grupo de WhatsApp. E eu te vejo lá!